A voz 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 Botei, botei o rapariga, o rapariga de casa posta Sarafim, minha xã batista, o capa, o capa, o capa, o botei Cantava a boa rapariga, boa rapariga de pena sapatai Sarafim, minha xã batista, o capa, o capa, o capa, o botei Cantava a boa rapariga, boa rapariga de pena sapatai O amor zarafim, minha xã batista, o capa, o capa, o cã batista, o capa, o capa, o capa Showклад, cuca, o capa, o capa, o capa, o capa, o capa, o capa, o capa Cantabãe, papá, pula, bom, germão Botei, botei um rapariga Rapariga de casa possa Sarafim, dinha jumbatizai Bucapá, pula, bom, germão Cantabãe, papá, rapariga Rapariga de casa possa Sarafim, dinha jumbatizai Bucapá, pula, bom, germão Cantabãe, papá, rapariga Rapariga de casa possa Amor, sarafim, dinha jumbatizai Bucapá, pula, bom, germão Botei, botei um rapariga Bucapá, pula, bom, germão Bucapá, pula, bom, germão Sarafim, dinha jumbatizai Bucapá, pula, bom, germão Cantabãe, papariga Bucapá, pula, bom, germão Bucapá, pula, bom, germão Bucapá, pula, bom, germão Cantabãe, papariga Bucapá, pula, bom, germão Bucapá, pula, ibana Dib hoped Amém.